Música Mais de 10 mil mudas de uma planta com nome esquisito são preparadas em Paranaguá. A crotalária é uma flor que deve ajudar no combate ao mosquito da dengue. A planta é um atrativo natural para a libélula e a libélula por sua vez é o inimigo natural do Aedes aegypti. E as larvas da libélula se alimentam das larvas do mosquito da dengue. Em cerca de 15 dias as mudas vão estar prontas para serem plantadas e distribuídas à população. O único cuidado é regar a crotalária diariamente. Outra medida natural adotada aqui em Paranaguá foi a colocação de peixes nas fontes e lagos da cidade. Os peixes se alimentam das larvas do mosquito e assim evitam a proliferação do Aedes aegypti.